Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira ocorre a sétima rodada do Campeonato Regional de Futsal em Itapes. Convite sua família, amigos e prestigie mais uma rodada do tradicional Cidadino no Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. Nesta sexta-feira tem a tradicional Sexta Mix da Planet Dance. Convoca geral e vem curtir as músicas mais tocadas do momento. Nesta sexta-feira, durante as festividades da Semana Farroupilha, no CTG Provincia de São Pedro tem a apresentação Invernada, Os Guapos de Sentinela e Show Baile com o Celso Garcia e Grupo Porteira do Tempo. Já no sábado, no CTG Provincia de São Pedro, durante as festividades da Semana Farroupilha, tem sarau de música amadora a partir das 19h. E a partir das 11h da noite tem o Show Baile com o cantor Marcos Figolo e o Grupo Quinto Manancial. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, devia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho